Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Scrooge, mas estamos trazendo mais vídeos pra vocês e bem galera, hoje estou trazendo um vídeo diferente pra vocês, diferentaço, como diz o Zé Graça, que é o Pokémon Head. Eu adiantei um pouco, então aqui está o Head, né? Então galera, eu estou aqui com o Gamer, só que ele saiu rapidinho e provavelmente quando a gente ir gravando ele vai voltar. Então galera, esse final de semana eu fui viajar e desculpe pela demora dos envios do vídeo, é porque é meio ruim, está meio ruim enviar os vídeos e eu estava nesse último tempo, Gary, esse meu inimigo. Eu estava no último tempo jogando esse jogo no meu notebook lá onde eu estava, quando eu estava viajando e eu decidi que eu vou tentar me tornar um mestre Pokémon. Mas para isso conseguir eu vou ter que pensar uma coisa, o Head aqui, eu já sei tudo como se faz, deixa eu falar com minha mamãe primeiro. Galera, galera, está rodando uma resolução ótima, meu Deus, que está em 100%, eu jogava em pouco, tipo, isso aqui é correr, isso aqui é correr, isso aqui é muito rápido galera, sério, seriamente mesmo. Nossa, está rodando a 300%. Eu vou deixar o link de tudo aí na descrição. Para... Ai, eu não lembro o que eu tenho que fazer, eu acho que eu tenho que ir lá falar com... Aqui, tem que fazer isso aqui, eu vou esperar o professor falar comigo. Vamos lá, está me avisando que tem Pokémons ali nas relvas, opa, acho que fiz besteira, é... Deixa eu ver se eu fiz, acho que eu fiz besteira. E tem Pokémons ali na relva e que eu vou ter que pegar o meu Pokémon. Vamos rápido, rápido, eu só vou pegar meu Pokémon, dois Pokémons, eu vou treinar hoje. Ahn, bom, 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 interessante. Eu vou escolher... Eu vou escolher... Aqui tem o Zububassauro. Não, eu não vou escolher o Bubassauro, eu vou... Não, eu vou escolher o Squirtle. Eu gosto... Pokémon que eu mais gosto é o Squirtle. Eu gosto da equipe Squirtle, lembra? Isso aqui vai ser uma nostalgia imensa, por quê? O que aconteceu primeiro? Primeiro veio os jogos do Pokémon, depois veio a série e depois... Ah, não vou escolher o nome... Não vou escolher o nome pra ele. Back. Ah, vai Squirtle mesmo. Deixa eu colocar ele ali. Is... Is... Quirtle. Quirtle. Acho que deu, acho que já deu. Eu tava jogando com o Charmander lá da última vez. Ele vai pegar o... O Bubassauro. E... Tipo... Eu também... Eu tô jogando... Como eu jogava antigamente... Antigamente eu jogava... Eu sempre escolhia os... Squirtle. Só que... Eu nunca podia escolher o... Charmander. Então, é triste. Ah, tá. Ele vai querer... Ele vai checar meu Pokémon agora. Vamos lá. Eu não sei se vocês vão querer uma série, mas provavelmente um... É... Vai, Bubassauro. Eu tô jogando com o Game Boy Advance. É... É um programa que eu vou deixar na descrição os programas. Eu peguei de um site muito bom, mas... Se vocês quiserem que algum dia eu mostre como se faz... Um tutorial de como instalar. Eu mostro, claro. Vamos rápido. Fight. É... Take. É... Agora vamos lá. Take. Uh... Critical Hit. Que... Meda. Vamos rápido. Ah... Também tem essa chance de ele errar o ataque. E... Com ele errando o ataque, eu tenho mais chance de vencer. Ai. Vai, 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 vai. Escorro. Boa. Não precisa ter um computador muito bom pra... Nossa, já evoluiu pro level 6. Não precisa ter um computador muito bom pra jogar isso aqui. E... Então... Vamos jogar. Eu vou jogar. Meu computador ultimamente. Tá muito bugado, galera. Muito bugado mesmo. Então, galera. Eu... Vou... Vou... Ir pra outra cidade. Não... Não vai acabar por aqui. Eu vou falar mais ainda com... Uma vez. Pior que eu vou ter que ir lá na enfermeira Joy e falar com ela, né? Enfermeira Joy, né? Uh... Oi, menininha. Tudo bem? Vamos ver... Meus pokémons. Uh... Os cordon. Ei, ele operou vida rápido. Uh... Olha a velocidade. Uh... Ah, um PJ. Interessante. Vou... Pegar você, PJ. Vou te chamar de passarinho. Não, não vai ser passarinho. Ai. Rápido. Vai. Engraçado que... Tá indo muito rápido. Uh... Ah, droga. Não tem pokebola. Ai, que droga. Take. Só vou treinar um pouquinho agora. O meu score de eu ganhar XP. Deixa eu... Agora eu me esqueci de... Onde eu pego as pokebolas. É, esqueci tudo, na verdade. Aqui. Tem o mapa. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou... Não me lembro o que eu tenho que fazer agora, mas... Só vou... Eu tô pensando ainda o que eu tenho que fazer. Calma. Não me lembro o que eu tenho que fazer. Uh... Uh... Que sobrenatural. Hum... Vai, Skordow. Use take. Esse rato inútil aí. Pior pokémon de todos. Uh... Fez magia negra ou... Babaca. Brincadeira. Vamos. Rápido, rápido. Magia negra. Não. Nada de magia negra. É proibido. Proibido nos Estados Unidos e América. Mas como a gente tá no Brasil, não é proibido. Não sei. Ai, cara. Já deu pra gente atacar com... Level 7. Proibido. Proibido... Ah... Sabia. A gente ia aprender um ataque. Droga. Só ratatar também, né? Só ratatar pra me incomodar. Quer saber o que eu vou fazer? Taca bubble aí. Vai, bo... Vai, bo... Bubozitas. Vai, vai, boozitas. Vai, 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 vai. Brincadeira. Eu sei. Vamos. Galera, eu não vou fazer um vídeo muito longo. Eu só vou perguntar se vocês querem a série. Eu acho que eu não tô indo pelo caminho certo. Mas se eu tiver indo... Se eu não tiver indo, tanto faz. Eu vou upar um pouquinho meus pokémons offline. Vou upar um pouquinho eles pra eles ficarem fortinhos. Eu vou dar feijão pra eles. Espinafre. E... Tá ok. Ah, droga. Ah, ainda bem que é um PJ, cara. Ainda bem que é um PJ. Ele é fácil de matar. Usa bubble já. Bubble, bubble. Bubble, bubble, bubble. Tirou bastante vida. Ai. Ele também tirou bastante vida em mim. Boas... Boas, Corridor. Ah, evoluindo bastante até hoje. Ah, vai quase me matar. Preciso matar ele nesse hit, senão eu tô ferrado. Morto. Ah, droga. Daqui a pouco eu não vou poder ir mais. Tô ferrado. Vai bubbles mesmo. Eu só sei que eu vou me ferrar. Eu vou morrer. Pronto. Tchauzinho, galera. E... Tchau. Ó, viu? Já morreu. Meu... O Corridor morreu de tanto batalhar. Vai, vamos... Vamos... Vai tentar me dar dica, mamãe. Eu acho que ela... 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 Opa. Rápido. Vem, vamos. Galera, sobre o Pokécube... Ah, droga. Não quero batalhar, poxa. Sobre o Pokécube. Vamos dar umas explicações. Primeiro, eu acho que eu vou trocar o Pokécube pelo Dragon Block. E agora, eu vou dar... Eu vou... Só trazer o Dragon Block quando tiver atualização. Galera, eu sei que tem atualização. Eu testei. E provavelmente eu vou trazer semana que vem. Provavelmente. É, acho que semana que vem tá bom. Vai trazer. Uh, quase evolui. Droga, tipo... Instantâneo, vai. Squirdle. Vai, Squirdle. Batalhando com a vida louca. Vida louca. Putz. Hum... Ferro. Eu vou sair dessa... Eu vou sair dessa batalha porque eu não quero... Batalhar. Chegamos na cidade. Hum... Oi, enfermeira Joy. Eu quero recuperar meu Pokémon. É... Obrigado, enfermeira Joy. Então, galera. Eu vou dar agora... As explicações. É... O que que eu vou... Eu vou explicar. Ô, Dragon Block. É a série que vocês mais gostam, né? Isso eu sei. Ah, eu vou vir aqui mesmo. É a série que vocês mais gostam. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou só trazer quando tiver informações. Quando eu tiver notícias de que vai ter alguma coisa do Dragon Block. Deixa eu dar uma voltinha aqui por aqui. Oxi. Acho que eu não passo por esse espacinho ali. Não passo. Deixa eu ver se eu acho algum Pokémon interessante aqui. Uh! Deixa eu ver se eu acho um... Um Spirol! Um Spirol! Interessante! Hum... É bom pro meu Pokémon... Ganhar um pouquinho de XP, né? Nossa! Tipo, metade da vida! Vai! Ô! Eu nunca tinha achado um Spirol por... Um Spirol. Spirol é... Um Pir... Spirol. Ai! Eu não sei o que falar o nome. Ai, que ataquei um de bicha. Vai! Eu vou evoluir. Bastante. Eu acho que é por um dia. Já tá evoluindo bastante até. Ah! Sobre o Dragon Block. Não fiquem enchatados comigo. Por quê? Vai ter muito Pokémon já evoluindo, galera. Meu... Meu... Skordle já evoluiu para um War Tuttle. Eu... Opa! Eu vi. Legal! Tô me vendo! Tananananananana... 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 Corre negada! Ai! Droga! Opa! Cancela! E vai! Oh! Skrull! Uhum! É, interessante. Obrigado. Só queria ter Pokéball. Ah! Só Pokéball. Ah! Eu vou ter a minha Pokédex e a minha Pokéball. Vamos rápido, rápido, rápido. Galera, tá 300 agora. 300 FPS. Olha que surpreendente. Tá muito rápido isso aqui. Então, galera. Ahn... Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui. Eu acho que eu... É, eu acho que eu vou... Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui. Eu só vou pegar o mapa ali com a garotinha. É... Obrigado, Daisy. Você foi muito gentil. Eu vou pegar um Diggery Plup. Eu vou pegar um Pokémon hoje. Só pra você... Só pra não ser chato. Ih, não. Eu não vou pegar um Ratatá. Não quero pegar Ratatá. Eu... Odeio o Ratatá. É o pior Pokémon de todos. Ai. Ó, viu? Por isso que eu odeio o Ratatá. Porque ele é chato. A única coisa que ele ajuda é... A upar meu Pokémon. Ah, meu Deus. Conveniente, Ratatá. Chato. Chato. Vai, Bubbles. Eu escolho Bubbles. Uh, perdeu vida. Uh, interessante. Não senti nada. Cara. Blurow. Eu sei que... Eu não me lembro muito do que é bom contra o quê. Só sei que água é bom contra pedra. Folha é bom contra água. E fogo é bom contra... E água é bom contra fogo. Ah, droga. Na verdade, eu tava pedindo pra, tipo... Vai, Skordow. Ah, na verdade, é bom eu fazer essas batalhinhas. Eu me lembro do... Eu me lembro do... Porque... Pixelmon. Me lembro um pouco do Pixelmon. Então, a notícia. Dragon Block não vai... Eu parei com a série do Dragon Block. Por enquanto. Agora eu só vou trazer atualizações do mod. Então, esperem... Não esperem algo grande que eu faça série com alguém de novo. Porque Pokécube eu já tô fazendo série com alguém. Deixa eu só... Oi, enfermeira Joy. Só quero recuperar meus pokémons, cara. Só isso, pokémon. Em busca de ser um dos melhores técnicos pokémons técnicos. Treinador pokémon tanso. Tá. Então, o vídeo vai ser... Notícia sobre o Dragon Block. Deixa eu ver se eu pego algum pokémon interessante. Ah, o Monkey. É... Razoável. Razoável. Vamos transformar ele num... Razoável. Razoável. Opa, droga. Vou matar ele. Ou não. Tomara que não. A chance agora de eu pegar ele é... Quase. Vai. Eu escolho a Poké Ball. Filho da mãe. Agora é questão de vida ou morte, cara. Agora é questão de vida ou morte. Vai. Vocês... Agora eu capturo. Questão de vida ou morte agora. Eu não vou desistir. Seu bostinha. Não. Vou usar isso aqui. Usar magia negra. Vamos. Vamos. Ai. Não importa. Agora você vai entrar para a minha Poké Ball. Uou. Pegamos. Gocha. Pegamos um Monkey. Provavelmente a gente vai ter o Prime Ape ainda. Ele vai... Eu vou chamar ele de Maca... Opa. Macaco. Deixa eu ver se eu acho mais um Pokémon. Diggory Plup. Prime Ape. Oh, brincadeira. Não é Prime Ape. Ah, que saco. Tá, é chato. Então... Deixa eu ver. Então aqui vai ser uma longa e grande jornada para nos tornar mestres Pokémons. Uh. Sobrenatural. Cara, já me tocou dois nesse ataque. Eu vou te matar agora. Olha aqui, macaquinho. Bom, agora você me ajudou a evoluir meu... Meu Scurdo. Deixa eu ir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Uh. Ratatá. Ah, deixa eu já... Eu estou upando um pouco o meu Pokémon. E vai, então. Morre. Ai, tirou três da minha vida. Morre agora. Hehe, o otário. Muitas pessoas... Eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que... Eu me inscrevi no canal ultimamente. Que ele está fazendo uma série. Ele já fez uma série disso. Do Pokémon. Mas eu não quero fazer série. Eu não quero, tipo... Eu não quero copiar ele, mas... Tudo bem. Eu estou gravando com um gravador novo. É, vocês devem estar notando alguma coisa de diferença. Ruim, bom. Hum... Então, tá bom. Claro. Eu vou treinar um pouquinho e... Eu vou fazer agora. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e fui. Tchauzinho, galera. Tchau. Adeus. Viridian City. Adeus. Tchau.